Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dolph Games, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aí de Saia Arena Online, né? O jogo atualizou, parece que tem vários recursos novos, além de novos personagens, vamos dar uma olhada aqui na loja, clicar aqui na loja, como vocês podem ver, eu já upei o Power todo, agora eu estou upando a defesa, depois eu vou para o Ki Blaster e o Ki Energy, né? Para aumentar a energia, então vamos ver aqui os personagens que abriu novos, né? Temos aqui o Gohan, Gotenorma, Bull Gordo, Gotenker, Vegito, Vegito eu comprei, vocês podem ver aqui, eu comprei o Vegito, o Piccolo, Goku Black, Kuririn, Unifu, Bardock, 17, Freeza, o Céu 1, Janilba, Janenba, Cooler, Kyber, Frost, Brow Normal, Ryan Cielo, Goteta, Gogetanork, quer dizer, deve ser Gogetanormal, Recome, Tapion, Spider-Man, Tenshiman, Janshan, Pan, Assapão acho que não tinha, eles acrescentaram o novo, o Napan, o Turles, o Mira também não tinha, caraca, 7.500, meu irmão, esse também não tinha, né? Aí tem aqui no Homem-Aranha, se você vir aqui no Homem-Aranha, aqui do lado tem o Zayko, o Bucel, o Buomega, o Beruzi, o Beruzi não dá para comprar, né? Que aí deram que se desse para comprar, olha o Power dele, 50 de Power e 30 de defesa, impossível matar um cara desse. É, então, vamos voltar, cara, tem que escolher aqui o jogador, tem que voltar para cá, voltar para lá, para o primeiro personagem que eu toco, que é o Goku, vamos voltar, vamos criar um serve, galera, vamos ver se deixar a galera entrar. Enquanto a galera não entra, galera, vamos encher aqui o nosso Power, ah, entrou uns botões novos, galera, que é para você, é, para você transformar, você tem que clicar aqui nesse botão azul, aí você consegue transformar, e para você destransformar, você tem que botar, apertar o botão vermelho, você destransforma, tá? Tem, é botão azul não, né? É esse botão lateral que entrou, né? Fora os outros botões, né? Que é a magia, tem o pulo, e para encher o quê? A galera já está mandando mensagem aqui no Discord, ó, estou ao longo do Discord, a galera quiser entrar para jogar comigo, é só entrar aí. Galera, o Daniel, o Daniel BR já entrou aqui, agora tem que caçar ele aqui. Opa, quase colocar aqui. Ah, ele está aqui. Daniel, salve, Daniel. Batei aqui em X1 com ele, galera. Ó, cheguei aqui, Daniel. Vem para cá. Eu estou com o power grandão, cara. Então, o power vai ser fácil matar ele. Ele já pegou outro gadget. Vem cá. Peguei primeiro que ele. Não, ele pegou primeiro. O ruim, galera, tem que encher esse power, demora para caramba. Opa, aquilo ali... Caraca, vai. Aquilo ali é... Ah, ele pegou. Ah, não, está aqui. Peguei. Matei. Matei e ganhei ele no X1. Ah, o First Blood aí. Ganhei três moedas. Daqui a pouco entra a galera aí, no chat. Vamos carregar aqui. Oi, eu sou o Goku. Pronto. Já estão no máximo. Não carrega mais do que isso. O pau está comendo mesmo. O cara não morreu não, cara. Gastei meu poder todo. Pronto. Vem cá, cara. Pode não. Ele está fugindo. Pronto. Os caras vão para muita defesa, cara. Por isso que é difícil aí matar os caras. Cara, eu acerto o poder nos caras. Eu vou morrer. Morri. Morri, pá. Já começa o como? Infreneticamente morto, já. Vem cá. Agora, pau para o homem. Ó. Esse W Games aqui, ó. É. Esse servidor já está mais cheio, galera. Morreu. Do boquil. Vou pegar esse raizinho aqui. Não adianta. Ah, gasta o poder. Gasta o poder. Tentão. Ih, a Baleu conseguiu. Isso, isso. Gasta a mana toda. Mana não, né? Caralho, cara. O cara se teleportou. Ai, ai. Vai, cai aí. Cai aí. Cai aí, cai aí, Goku. Cai aí, Goku. Goku 27. Ele está bugado. O cara está bugado, cara. Os caras estão com um lag do caramba. Galera, vamos jogar agora nesse Team Mate aqui, ó. Um desses dois códigos ou low. Clicar aqui. A sala está cheia. Vamos clicar nesse aqui. A sala também está cheia. Está tudo cheio. Esse aqui está tudo. Beleza. Aqui já é marra de cor. Aqui a galera já é... Por que o meu nome está verde? Ah, porque eu sou de outro time. Eu sou do time verde, galera. Então, aqui eu consigo... Ah, é miserável. Ai, morri. Não dá para trocar com o carro. O cara já está com o cabelo azul, galera. Está forte. Então, o negócio é encher o Ki aqui o mais rápido possível. Ai, que desgraçado, rapaz. Encher o Ki o mais rápido possível para poder... É... Upá logo. Estou quase, hein. Quase chegando no boladão. Olha ele aí atrás de mim, cara. Agora pode vir. Agora vem. Agora vem. Nem deu first blood, mano. A vida. Ai, ai. Ui, ui. Pega a vida aí. Pega a vida aí. Peguei a vida. Não encheu quase nada, galera. Cadê? Peguei um verdinho. Não encheu quase nada, cara. Cadê Eduardo? Agora eu vou caçar o Eduardo. Cadê Eduardo? O que é que ele não está subindo aí? Opa. Batemos o poder com o poder, hein. Nossa senhora. É, matei. Matei, cara. Peguei de novo mais diamantes. Caraca, esse cara está muito forte. Toma aí, rapá. Oi, eu sou o Goku. O cara bugou já. Matei, foi o que matei. Digi-dig. Vem cá. Olha o Kamehameha. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostarem desse, eu gostei. Comentem aí, favorei o teu vídeo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. E tchau. Toma Games.